E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia. Já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. Em A Fazenda 2020, Biel, Lucas e Lipe se juntaram na sala nesta terça-feira para comentarem a postura de Jojo Toddynho dentro do confinamento. Desafeto declarado da funkeira no jogo. O cantor falou que ela só o odeia por nunca ter recebido bajulação. Ela é uma pessoa peculiar, opinou o fazendeiro da semana. Ela não tá nem falando comigo ali. Pô, eu tava bem-humorado ontem, disse Lipe, mencionando a discussão entre Jojo Toddynho que tiveram na cozinha segunda-feira. Ela pediu desculpas e declarou. É lógico, gente. Por que vocês acham que eu bati tanto na tecla de querer entender o motivo de ela me odiar tanto? Porque eu nunca bajulei. Pô, xingou. Não tá claro isso pra vocês? Questionou Biel. É só a forma que fala, cara. Reclamou o Lipe. Quero ver se ela vai falar alguma coisa hoje por eu estar na baia, disse Lucas. Na última festa, Jojo havia declarado que o hispânico receberia um voto dela. O produtor, no entanto, pediu para Lipe puxá-lo para a baia e não poderá ser escolhido durante a formação da roça de teça. O fazendeiro da semana, Biel, já declarou seu alvo na berlinda, que será Jojo Toddynho. E aí, galera, o que você achou dos peões se juntar para falar de Jojo Toddynho? Comenta aqui embaixo o que você achou, mas se inscreva no canal e deixe seu like. E até o próximo vídeo. Então, valeu!